Oi, gente! Você sabia que tem um jeito prático de resolver a equação do segundo grau? Então eu convido você a assistir essa aula que eu vou explicar todo o procedimento pra você. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula eu vou explicar como resolver uma equação do segundo grau utilizando soma e produto, que é um jeito bem mais rápido. Então eu vou pedir duas coisinhas pra você. Não deixe de se inscrever aqui no canal da Giz. Caso você não seja inscrito ainda, clica na estrelinha que tá aqui no cantinho, tá bom? E deixa um joinha aí pra mim. Ok, gente? Então, olha, eu trouxe uma equação do segundo grau aqui pra vocês. Só que primeiro eu vou resolver essa equação do segundo grau utilizando o processo lá da fórmula de Bhaskara. Mas Giz, você não falou que vai explicar um jeito prático de resolver a equação do segundo grau? Sim! Só que esse primeiro exemplo eu vou resolver pra você observar as relações que existem entre as raízes da equação e os coeficientes. Porque daí fica tudo fazendo sentido e você vai conseguir ter um bom desempenho. E caso você não tenha assistido a aula na qual eu expliquei a demonstração da soma e produto, eu vou deixar a indicação aqui pra você e também você pode encontrar na descrição, tá bom? Então vamos lá! Resolvendo utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Primeiro então, gente, pra ficar bem explicado, vamos retirar os coeficientes. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 24, certo? Vamos lá! Fazendo então o valor numérico de delta. Delta é igual a B ao quadrado, então vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o A vezes o C. E aí o que vai acontecer? Delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado, são 4, tá bom? Porque base negativa com expoente par fica resultado positivo. E aqui vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24, são 96. Menos com menos vai ficar mais. Então quer dizer que eu vou encontrar o delta igual a 100. Ó, já aproveitando, mais uma coisa aqui que eu posso observar aqui. Se o delta é um valor maior que zero, quer dizer que eu vou encontrar duas raízes reais e distintas. Quer dizer, x1 diferente de x2. Só pra observar isso, que a gente já vai vendo lá no final se eu fiz certo. E agora, gente, continuando. Então, segunda parte. x igual, como que é a mesma segunda parte? Menos B, então vai ficar, ó, menos da fórmula e menos do coeficiente, tá bom? Que é menos 2 aqui. Mais ou menos a raiz quadrada aqui do delta que deu 100. E tudo isso dividido por 2 vezes o A. Ok? E até agora? Vamos continuar, então, a conta aqui em cima. O que vai acontecer agora? x igual, menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 2. Mais ou menos. A raiz quadrada do delta aqui é 10, dividido por 2. Certo? Até agora? E aí eu vou buscar, então, procurar o valor do x1 e do x2. Lembra que eu sempre ramifico? Mas eu vou fazer aqui embaixo, ó. Fica melhor. x1. Quem vai ser o x1, então? Vai ser 2 mais 10 sobre 2. E o meu x2 vai ser 2 menos 10 sobre 2. Gente, 2 mais 10 são 12. Dividido por 2 vai obter o resultado de 6. Olha aqui, ó. E o de baixo? 2 menos 10 são menos 8. Menos 8 dividido por 2, eu vou obter um resultado de menos 4. Então, esses valores de x1 e de x2 que eu encontrei aqui, são considerados as raízes da equação que eu trouxe aqui para vocês. A equação do segundo grau. Certo? Mas e agora, gente? Como que eu vou poder relacionar essas raízes da equação com meus coeficientes a, b e c? Então, vamos observar aqui. Então, eu vou pedir para você agora, faz uma coisa para mim. Então, aqui deu 6, aqui deu menos 4. Vou marcar. Olha para essas duas raízes que nós encontramos, então. Faz uma operação envolvendo essas duas raízes. Você consegue observar que o resultado da operação que você está pensando, não sei qual você está pensando aí, tem alguma coisa a ver com as relações, com as relações, com os coeficientes que nós temos ali? Para e pensa. Ó, se eu fizer menos 4 vezes esse daqui, que é o 6, menos 4 vezes 6, vai dar o quê, gente? Vai dar aqui, ó, o coeficiente c, menos 4 vezes 6, vai dar menos 24, que é o valor do coeficiente c. Você viu a relação? E qual é a outra? Se você somar esses dois, soma, eu devo 4 e eu tenho 6. Se eu somar, então, menos 4 mais 6, vai dar o quê? Vai dar 2. Mas aí, você vai olhar lá, diz, não tem 2. Mas não tem aqui, ó, o oposto do 2? Quem é o oposto do 2? É menos 2. Então, quer dizer o quê? Que toda vez que você realizar a soma das raízes da equação que você resolver lá do segundo grau, o que você vai ter? A soma vai ser o valor do coeficiente B com o sinal trocado, não é isso? A soma aqui não deu 2? E o meu coeficiente B, ó, é menos 2. Sempre é o sinal oposto, tá bom? E o produto, que é a multiplicação, multiplicando esses dois, sempre eu vou obter o coeficiente C, tá? Mas, gente, toma cuidado com uma coisa. Sempre vai dar certinho, bonitinho assim, porque o nosso coeficiente A é 1, tá bom? Porque lá na fórmula de soma e produto, se você assistiu a aula na qual eu realizei a demonstração, essa demonstração mostra que toda vez que eu tenho a soma, que é o valor do x1 com o valor do x2, essa soma é o valor do coeficiente B, né? Lembra que eu falei do oposto? Menos B dividido pelo coeficiente A, tá? Aqui deu certinho, né? Só olhei pra cá, porque o coeficiente A era 1, tá? Aí, e o produto? O que que acontece com o produto? O produto, que seria o x1 multiplicado pelo x2, é o coeficiente C dividido pelo A. De novo, deu certinho quando eu fiz a conta, porque o coeficiente A é 1. Divide aqui, menos 24 por 1. Dá menos 24, então não altera. Mas aí, gente, os alunos perguntam muito pra mim assim, quando eu tô explicando esse conteúdo. Giz, mas e se o coeficiente A for outro número, que não seja 1? For 2, 3, for menos 5, qualquer outro número. Aí, a dica que eu dou, é muito mais prático daí você partir para a fórmula resolutiva do Bhaskara mesmo, do que você ficar pensando. Porque imagina, se esse A for um número diferente de 1, você vai ter que fazer a divisão do coeficiente C pelo A. E aí, se ele for um número diferente de 1, é provável que possa dar um decimal ou um número fracionário. E aí, fica mais complicado de você realizar a conta. Então, segue a minha dica. Se o A for um, manda ver no somiproduto. Se não for um, aconselho a fazer a fórmula de Bhaskara. E agora, então, nós vamos resolver direto. Eu vou dar a equação e a gente vai aplicar o somiproduto. Só lembrando que eu resolvi tudo isso aqui para mostrar a relação para vocês, para que você conseguisse ver melhor. Porque, às vezes, você assistiu a aula lá da demonstração que eu fiz e viu aquele monte de X, de B, de Delta. Aí, ficou um pouco confuso. Então, eu preferi fazer aqui, utilizando já os valores numéricos. Tá bom, gente? Vamos fazer os outros exemplos, então? Vamos lá? Gente, então, olha o que eu trouxe agora. Determine a soma e o produto das raízes das equações. De cada uma delas, né? Não é para resolver ainda, para eu encontrar quem são as raízes, tá? Vai com calma. Daqui a pouco eu vou resolver. Mas, apenas, nós vamos resolver quem é a soma e quem é o produto. Então, você se lembra lá da fórmula? A soma, que seria o valor do X1 mais o X2. O que era mesmo quando eu somava? Essa é de soma, tá, gente? X1 mais X2 era o valor do B, com sinal oposto, lembra lá que eu falava? Sobre o coeficiente A. Essa era a soma. E o produto, quem era mesmo? O produto, que seria o X1 multiplicado com o X2, era o valor do C dividido pelo coeficiente A. Gente, olha aqui o enunciado. Ele não quer saber quem são as raízes. Ele não quer saber quem é X1 e quem é X2. Ele quer saber, simplesmente, quem é a soma dessas raízes e quem é o produto. Sem saber quais são as raízes. Então, não precisa calcular. Só vou dar o resultado final. Ele quer a soma, eu vou dar a soma. Ele quer o produto, eu vou dar o produto. Certo? Então, gente, quem é o coeficiente B na nossa equação? O coeficiente B é menos 5, não é? Então, aqui, é o sinal oposto. Então, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais 5. Então, vai ficar, vamos colocar aqui na frente. Vai dar 5 dividido por, quem é o A mesmo? O A é 1 quando não tem ninguém aqui. 5 dividido por 1. E 5 dividido por 1 é 5, tá? Lembra que sempre que o A é 1, que está fácil de fazer, a soma é o valor do B com sinal oposto, ó. Nem precisa escrever tudo isso que eu fiz aqui, não. Faz direto aí, gente. A soma é o valor do B com sinal oposto, ó. Ele está menos 5, então quer dizer que a soma é mais 5, tá bom? E o produto? O produto é o valor do C dividido pelo A. O A é 1, então vai interferir, mas eu vou escrever aqui para você observar. O C é menos 2 dividido por 1. E menos 2 dividido por 1 é o próprio menos 2, ó. Então, quer dizer que a soma das raízes da equação, que eu não sei quem são as raízes, mas eu não vou resolver agora, a soma vai dar 5 e o produto vai dar menos 2, certo? Agora, isso aqui eu vou fazer direto, sem escrever tudo isso aqui, tá? Então, você já sabe. A soma, então, gente, vai dar quem? A soma é o valor do B com sinal trocado, o sinal oposto, tá bom? Por isso que eu falo sinal trocado, que é o oposto. O B é 4 positivo aqui, não é? Então, quer dizer que vai ser menos 4. Só isso? Não posso esquecer do dividido por A. Aqui estava tranquilo porque o A era 1. Aqui o A é 4, então eu tenho que dividir por 4. 4 por 4 é 1. Menos aqui, então vai ficar menos 1. Então, quer dizer que se eu resolvesse essa equação aqui, ó, e fosse somar as suas raízes, eu ia encontrar essa soma como sendo menos 1, certo? E o produto, gente? O produto é o valor do C, do jeitinho que ele está, sem trocar sinal nenhum, dividido pelo A, que é 4. Então, quer dizer que a soma é menos 1 e o produto das raízes dessa equação aqui é 1 quarto. Certo, gente? Agora sim nós vamos resolver uma equação de segundo grau utilizando a soma e produto. Eu vou descobrir agora quem são as raízes. Vamos lá? Finalmente, chega a hora de nós resolvermos a equação do segundo grau utilizando o método da soma e produto. Vamos lá? Olha aqui, então. Essa equação do segundo grau. Quem são os coeficientes dessa equação? Vamos lá. O A, quando não tem ninguém aqui, é 1. O B é 1 também, né? Porque não tem ninguém aqui do lado. E o C é menos 12. Então, deixa eu deixar escrito aqui para você lembrar bem. O 1, o B também é 1 e o C é menos 12. Bom, como mesmo que era a soma, então eu vou ter que fazer a soma vai ser dois números somados. Então, aqui eu vou fazer um esqueminha diferente, só para lembrar. Dois números que eu somo, que seria o valor do X1 somado com o valor do X2, que tem que dar o quê mesmo? Tem que dar o valor do B com o sinal trocado. Nesse caso, o A é 1, então está perfeito. Então, seria B dividido por A? Não vai alterar, porque o A é 1, tá bom? Então, quem é o B? O B não é 1 positivo? Logo aqui, eu vou ter que obter a soma de X1 com o X2, obtendo o valor do B com o sinal oposto. Que ele está mais, então ele tem que dar menos. Ixi! E o produto? O produto vai ser dois números que eu multiplico. Na verdade, os mesmos dois números que eu somo aqui, eu tenho que multiplicar aqui, né? Porque eu estou me referindo à mesma equação do segundo grau com as mesmas raízes. E como que tem que ser o produto mesmo? Tem que ser o valor do C. E o C é menos 12. Por que mesmo que eu não preciso dividir por A, gente? Porque o A é 1. Vou falar de novo para enfatizar bem isso, tá bom? Porque daí faz rapidão. B com o sinal trocado e o valor do C. E agora? Quais dois números que eu somo que dá menos 1 e que eu multiplico que dá menos 12? Boa sorte para você descobrir agora. Na verdade, gente, eu sempre começo pela multiplicação, tá? Quais dois números que eu multiplico que dá menos 12? Pensa comigo. Ah, Giz, dá para fazer, então, o 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12, tá? Só que tem que dar menos. Ah, vou colocar menos aqui, então. Dá menos 6 vezes 2 dá menos 12, ok. Só que daí, gente, não basta eu fazer só isso. Eu tenho que pegar os mesmos valores e colocar aqui. E agora? Se eu somar menos 6 com 2, vai dar menos 1? Não vai dar menos 1. Vai dar menos 4, na verdade. Então, quer dizer que não são esses valores que eu estou buscando. Não é nem o menos 6, nem o 2. E aí? Qual a outra possibilidade de multiplicar dois números e essa multiplicação dar 12? Pensa no 12. Depois a gente vê o sinal. Qual? 3 e 4. Muito bem. Então, quer dizer que se eu multiplicar o 3 pelo 4, 3 vezes 4 dá 12. Ok. Então, vamos colocar menos em um deles? Vamos. Menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12. Muito bem. Agora, vamos testar na soma. Menos 3, então, mais 4. Eu devo 3 e tenho 4? Não deu. Eu fico com 1. Eu não fico com menos 1. E aí, gente? O que eu faço agora? Ah, isso mesmo. Esse 3 aqui, ó, ele deve ser positivo. E quem que deve ser negativo? O 4 que deve ser negativo. Não é? Porque agora, ó, eu tenho 3 e eu devo 4. Ó, eu tenho 3 reais e devo 4, eu fico com menos 1. Aí, gente, eu consegui encontrar, então, quais são as raízes. Logo, o meu conjunto solução, né? Porque eu estou resolvendo uma equação do segundo grau. Eu encontrei, então, que seria o x1 e o x2. x1 e x2. Tá bom? Então, o conjunto solução é sempre na ordem crescente. Então, o primeiro valor vai ser o menos 4 e o 3. Certo? Então, se você colocasse ao contrário aqui, também ia dar na mesma. Tudo bem? Você viu como que é mais rápido? Aqui parece que ficou aí. Diz, pra que fazer tudo isso? Lembra que eu gosto de explicar bem detalhado. Você pode fazer direto no seu caderno. Tá bom? De novo o outro. O coeficiente A é 1. Ó, então tá ok. A tá 1, ó, tá maravilhoso. O B é 13 e o C é 42. Como mesmo que tem que ser, nem precisa escrever esse negócio que nada. Vai direto. Faz o seu caderno, é direto. Soma. Quais dois números que eu somo? Que dá o quê mesmo? Dá o valor do B com o sinal trocado. Então, tem que dar menos 13. Porque o A maravilhoso aqui é 1. E o produto, gente, tem que ser dois números que eu multiplico, que dá o valor do C, do jeito que ele tá. 42. E agora? Consegue pensar aí quais dois números que eu vou... Vamos começar na multiplicação, né? Que eu vou multiplicar, que dá 42, e que eu vou somar, que dá menos 13. Deixa eu ver. Se eu fizer duas vezes 21, dá 42. E se eu somar 2 mais 21? Não dá menos 13. Então, não pode ser esse valor. Qual a outra possibilidade? Quanto? 7 e 6? 7 vezes 6, 42. Ok. E se eu fizer 7 mais 6? 7 mais 6 dá 13 positivo, não dá negativo. E agora? O que eu tenho que fazer? Então, quer dizer que eu vou trabalhar nos sinais agora, tá? Então, se eu fizer menos 7 vezes menos 6, olha aqui, coloquei os dois negativos. Menos com menos dá mais. Ok. E se eu fizer agora menos 7 e menos 6, se eu juntar esses dois, eu devo 7, eu devo 6, eu devo 13. Aí, deu certinho. Então, quer dizer que eu encontrei aqui, ó, vou escrever aqui, o valor do x1 e o valor do x2. Logo, meu conjunto solução, vamos colocar aqui. Meu conjunto solução, então, vai ser, lembrando que é na ordem, tá? Do menor para o maior. Menos 7, porque menos 7 é menor. E menos 6. Aí, gente, como nós encontramos rápido? Então, na verdade, a Giz não encontra tão rápido, né? Porque eu estou explicando detalhadamente. Mas você aí no seu caderno tem certeza que fez antes de mim aqui. Como que faz a equação do segundo grau encontrando as raízes pelo método de soma e produto? Agora, eu vou fazer um exemplo em que o A não é 1. Eu quero ver você resolver aí. Vamos lá? Gente, chegou a hora de resolver por soma e produto quando o A não é 1. Então, olha aqui. O A aqui vale 6. O B vale menos 7. E o C, 1. Mas vamos fazer, porque você precisa saber dos dois jeitos. Quando o A é 1 e quando o A não é 1. Então, vamos lá. Vamos fazer a soma. Quais dois números que eu somo, que vai dar o valor do B com o sinal oposto? Então, tem que dar 7. Só que agora dividido por A, porque agora é 6. Aquela hora lá eu não fiz a divisão porque era 1 e não ia alterar o valor. Tá? E quais dois números que eu multiplico? Os mesmos, na verdade, né? Que eu multiplico. Que vai dar o valor do C, que é 1, dividido por A, que é 6. E agora, como que eu vou descobrir isso, gente? Por isso que eu falei que quando o A não fosse 1, né? Ó, mas vamos fazer. Dá pra fazer. Não é impossível, mas dá. Tá bom? Só que dá um pouco mais de trabalho. A gente tem que ficar pensando um pouco mais. Bom, quais dois números que eu somo que dá 7 sextos? Eu já tô pensando aqui. Tô pensando numa pizza lá, fazendo a fração, que eu tenho que somar 7 sextos. Então, eu posso pegar o quê? Pra dar 7 sextos, eu sei que o meu... Vou fazer aqui, tá, gente? Eu sei que é uma fração, que o denominador tem que ser 6. Porque daí eu mantenho 6 aqui, não é? Na fração. E agora, quais dois números que eu somo aqui que vai dar 7? Ó, que fácil. 1 e 6. 1 sextos mais 6 sextos dá o 7 sextos. Porque daí eu mantenho o denominador 6 e somo os numeradores. Ó, então eu descobri que o X1 seria o sexto e o X2 seria 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, vamos escrever aqui, ó. 1 sexto mais 1 inteiro. E agora, vamos multiplicar esses dois números? Então, se eu multiplicar 1 sexto por 6 sobre 6, que seria 1 inteiro, ó. 1 vezes 6 dá 6. Vou fazer detalhado aqui. E 6 por 6 dá 36. E simplificando, isso aqui dá 1 sexto. Que, na verdade, nem precisava ter feito isso. Porque aqui, não é 1 inteiro? 1 sexto. Ó, aqui, ó. 1 sexto multiplicado por 1 inteiro vai dar o próprio 1 sexto. Certo? Então, você viu como também dá pra fazer? É claro que dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que pensar um pouquinho mais. Produção aqui tá falando que... Se viu ali que o A não é 1, que vai resolver por báscara. Porque não quer ficar pensando. Mas, gente, é fácil também. Pensa um pouquinho mais só. Lembra da aula da Giz. Tá bom? Então, eu vou encerrar a aula aqui com este exemplo, no qual o A não é 1. E eu espero que você tenha gostado e tenha entendido esse processo de somo e produto. Depois você fala pra mim. Qual você prefere mais? Somo e produto ou báscara? Tá bom? E também, se inscreve aqui no canal da Giz. Caso você não seja inscrito ainda, gente. E deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus